Tem aquele lance lá que o PT mandou fazer um porto em Cuba, não é? O porto do Mariel. Bilhões foram gastos, né? Isso a gente é só... A gente sabe muito bem pra que que é isso, né? Pra que que funciona? Que nada! Esse porto serve pra que lá em Cuba? Olha, falam que é pra tráfico, mas eu não tenho documentos pra provar. Caralho! Sim, mas a ditadura cubana mexe com tráfico. Ah, faz sentido. Mexe com tráfico. No livro do ex-guarda pessoal do guarda-costas do Fidel, ele amava o Fidel, tanto que toda a família foi embora, ele foi o único que ficou em Cuba pela lealdade que ele tinha com o Fidel. Até que um dia ele ouviu uma conversa, sem querer, do Fidel com um traficante. E foi aí que o mundo dele desabou e ele falou, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, longe da minha família, dando a minha vida por um cara desse. E aí ele fugiu, foi preso, porque pegaram ele tentando fugir e depois que foi solto, conseguiu fugir de vez pros Estados Unidos e escreveu um livro. Ele já morreu, mas o livro é sensacional, recomendo que... Como é o nome do livro? A Vida Secreta de Fidel, se não, salvo engano, tem que ver em espanhol, é em espanhol. A Vida Secreta de Fidel. E aí ele conta, né, que o Fidel mexia... é, a Vida Secreta de Fidel. Entendi. As revelações de seu guarda-costas pessoal. Então... É muito bom. Acho que no Brasil, não sei se tem pra vender, mas de fora tem como comprar. E aí ele conta que o Fidel mexia com tráfico. E os filhos do Fidel têm negócios em Espanha e tudo isso. E falam que o Porto de Mariel é pra essa finalidade também. Que loucura, né? E também pra mandar dinheiro pra ditadura, né? Porque foram bilhões de reais que foram mandados pra Cuba. E o Brasil arcou com a dívida. Porque Cuba não pagou. Por isso que eles ficam com esse negócio de embargo econômico, embargo econômico. É pra justificar o calote que ele dá nos outros países. Cuba, o país é conhecido... O país não, mas a ditadura é conhecida como caloteira. Não pagam. Pedem empréstimos. Ai, não temos dinheiro pra pagar a vista, pelo embargo, pá, pá, pá. Nunca pagam a dívida. Aí o Brasil pagou duas vezes esse empréstimo aí. Primeiro quando emprestou e depois teve que arcar com essa dívida.